Eu vou pro bailão, atrás das danadinha Eu vou pro bailão, atrás das danadinha Ela só gosta de usar roupa preta Mas na minha casa só fica pelada Fica da danadinha Fica da danada 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 Caralho Caralho, eu não preciso subir mais capa não, véi Fica da danada Fica da danada Fica da danada Caralho Eu sou merda, sou um capa Eu vou pro bailão Atrás das danadinha Fica da danada 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 O que é isso? 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 Au revoir!